E o Gustavo Rezende é o superintendente do Royal Holders, que compreende o Royal Star, que nós estamos inaugurando hoje, e o Royal Spa, que juntos quase mil leitos, Gustavo. Exatamente, 960 apartamentos, maior complexo hoteleiro do Brasil, maior hotel do Brasil, e tem 4 mil leitos, dia, de hospedagem aqui em Olímpia. Então nós estamos muito animados, muito felizes, Malu, por podermos, nessa noite, inaugurar um complexo tão vultuoso, tão grandioso. Acreditamos muito na cidade de Olímpia, acreditamos muito no polo turístico, você bem sabe também que nós estamos investindo em barretos também. Então a gente acredita que desenvolvendo a região, tanto na questão da água termal, mas também com culinária, com o polo gastronômico que vem se fortalecendo, parques secos que estão por vir, novas parcerias, a RCI que faz esse intercâmbio conosco em todo o mundo, das hospedagens. Então nós estamos muito otimistas, apesar do contraponto da economia brasileira, mas as famílias cada vez mais têm viajado, têm reservado recurso e tempo para poder ter um tempo de lazer, de confraternização entre os seus queridos. Então nós estamos muito felizes em poder proporcionar nesse belo complexo todo o serviço e estrutura de primeiro mundo. Bom, nós estamos com uma entrada exclusiva para o parque Termas dos Laranjais, que é o terceiro parque no mundo, mas aqui dentro tem várias coisas para fazer também, né Gustavo? Tem restaurante, tem pizzaria, piscina, salão, tem cinema, tem de tudo aqui, né? Exatamente, tem de tudo. Essa vantagem é muito grande do Royal por poder ter esse acesso exclusivo ao Termas dos Laranjais, porém o nosso hóspede também tem tudo para fazer dentro do complexo. Temos academias, temos piscinas cobertas, temos sauna, temos spa, quadras poliesportivas, uma equipe de recriação fantástica para as crianças de todas as idades. Nós temos também um polo gastronômico, né? O Subway está com um projeto piloto, com uma filial aqui dentro do hotel, a Molecage, que também é uma pizzaria regionalmente conhecida, e todos os nossos parceiros, gelateria. Então nós temos uma vida total aqui dentro, né? Então a pessoa, além de poder utilizar do Termas, aqui dentro ele está super bem atendido. É o que a gente costuma dizer, é deixar o carro no estacionamento ou o táxi e não se preocupar mais. Só entrar dentro do carro novamente na hora de voltar para a sua cidade. Já está tudo em funcionamento, os quase mil? Tudo em funcionamento, agora em 1º de julho entramos a todo vapor nessa temporada, e estamos muito otimistas de poder realizar um ótimo trabalho. Bom, então vem passar as férias de julho aqui, né? Aproveita, está pertinho, né? Por favor, venham estar conosco aqui e se divertir nessa maravilha que é a Olímpia. São Winston Rezende, o Grupo GR chegou devagarinho, a Olímpia, e olha isso aqui hoje. Maior empreendimento hoteleiro do Brasil? Maior empreendimento hoteleiro do Brasil, quase mil unidades. Estamos felicíssimos no estado de São Paulo. Isso é uma honra, isso me envaidece, me ufano, me orgulho de muito sobre isso. Porque é uma realidade, esse complexo maravilhoso, e como muitos proprietários dizem para mim, a realidade está melhor que o papel. Hoje nós estamos aqui inaugurando o Royal Star, né? E há quatro anos atrás, foi o Royal, Rizó, Spa, que foi entregue, e os dois juntos que somam quase mil leitos, é isso? Exatamente, os dois juntos, 960 unidades, mais de 500 milhões de VGV, isso é muito importante, mais de 2 mil pessoas que trabalharam por aqui, passaram por aqui, é uma parte social também que deve usar essa cidade. Bom, e agora quantas pessoas o Royal pode receber, o Royal Hotel? Totalmente, mais de quase, em torno de 4 mil pessoas dia. Isso é muito importante. Você imagina que naquela época, em 2009, quando aqui chegamos, a Olímpia tinha em torno de quase nem 4 mil leitos. Hoje já estamos com mais de 20 mil leitos. E só nós já somos responsáveis por mais de 4 mil. Hoje, isso é muito importante. Então que venham para a Olímpia conhecer. Que venham para a Olímpia conhecer, fazer parte desse complexo, que a Olímpia vai receber muito bem. Hoje a parte gastronômica aqui está com uma diversidade muito grande. A Olímpia vai receber a todo turista do Brasil inteiro, do estado de São Paulo, com o de braços abertos e com o hotel à altura de cada um. Almir Calassa, com essa entrega da segunda parte do empreendimento, agora o seu trabalho começa de verdade, né? Você tem quantos quartos? Quase 1.960 quartos para colocar hóspede aqui dentro. 960 quartos com 4 camas cada um. 4 leitos cada um. Quais são os planos? Nossa, não dá nem para mensurar, porque a verdade é que chegou o dia. Chegou o dia, agora é se virar nos 30. Olímpia é uma cidade que traz muitas possibilidades. Esse parque maravilhoso que tem aqui as minhas costas, né? Que é o tema dos Laranjais, que já passou de 2 milhões de turistas há ano. Então eu acredito muito na força do parque, na força da cidade, no próprio Hotbit que chegou também, que traz uma nova perspectiva, uma nova opção para o cliente, para os hóspedes. Então, Olímpia, acho que eu já disse isso para você, nós estamos com um público mais ou menos de 9 milhões de pessoas, num raio de 300 quilômetros. Vamos falar das férias que vem vindo aí. O que você tem para julho? Alguma coisa programada? Sim, nas férias de julho a gente está com... Nós vamos ter bastante entretenimento com a abertura do Royal Star. Nós vamos unificar os dois parques, mas nós vamos ter bastante surpresa por aí. Pista de gelo, circo, tudo isso voltado para a família, para a criançada aí. Se for para passar um fim de semana, cinco dias, uma semana, tem atividade a semana inteira? Tem atividade a semana inteira. Nós temos uma recriação do dia a dia, e nós estamos trazendo atrações novas. Demos uma amostra aí hoje, né, os personagens que nós trouxeram, e é isso que nós queremos proporcionar para o nosso turista, para o nosso cliente. Entretenimento, lazer e conforto. Vem conhecer, está novinho, está lindo, está fantástico, vem para cá. Vem para cá. Tchau. 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 Tchau.